Por quê? Porque aquilo lá tá andando pra frente, tá afastando de mim. É o efeito Doppler da sirene da ambulância, que a gente vê isso toda hora, entendeu? Então, eu consigo observar as coisas, algumas coisas, e elas concordam com o que foi teorizado. Porque isso é uma coisa muito importante, tá, galera? Ah, multiverso. E a teoria do multiverso? Beleza, cara. Teoricamente, ou seja, matematicamente, tá tudo ali. Agora, cadê a parte observacional? A gente não tem. O prêmio Nobel de Física do ano passado foi sobre o entrelaçamento quântico. Que é você jogar um feixe de luz aqui, ó, da mesma lanterna, na hora que bater aqui, vai dividir. Se eu medir essa partícula de cá, esse fóton, eu vou saber tudo o que tá acontecendo com esse sem eu medir. Cara, o Einstein foi contra isso, todo mundo, cara, meio mundo foi contra isso. Mas, teoricamente, tava lá. O que que o cara fez no ano passado? Ele fez um experimento. Ganhou o prêmio Nobel, cara. Porque agora a gente tem a teoria e temos a observação. Fechou. Então, o Big Bang, o que que é o lance dele? Ele é, dentre esses modelos, o que mais tem evidências observacionais que deve ter sido realmente daquele jeito. Mas foi? Não sabemos, cara. E se liga, Sérgio. Eu interrompi, aquela hora ele ia explicar a questão do James Webb. É, então, eu quero voltar no James Webb também, mas se liga. Você falou o lance lá do telescópio na tua casa com o prisma, né? É só porque, assim, cara, eu sou meio burro nisso. Então, assim, você tá olhando uma estrela que tá longeão. Aí você coloca o prisma, você vê que ela tá deslocada pro vermelho. Significa que ela tá afastando. Isso. Tá bom, se ela tivesse parada lá onde ela tá, ainda assim, ia demorar mó tempão pra luz chegar aqui, como é que ia tá a luz do prisma? Ela ia tá de acordo com esse espectro padrão que eu tenho. Eu faço um espectro padrão de uma coisa parada. Então, o espectro daquele ali, as linhasinhas, não daquele jeito. As linhas de absorção, que a gente chama do espectro. Que é a cor, né? O espectro nada mais é do que a cor. Azul, tal, 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 até o vermelho. Tem o ultravioleta, que é antes do azul, e o infravermelho, que é depois. Quando as coisas deslocam para o vermelho, é a sirene se afastando. Sim. A sirene vem. Esse... O que quer dizer? É que a onda, ela foi esticada. Ela dilata. Esticada, ela foi pro vermelho. Se não acontecesse nada, tivesse tudo parado, a estrela ou a galáxia ia bater, o espectro ia bater. Mas aí, assim, a gente usa esse mesmo método para saber a distância das coisas, não usa? Por exemplo, essa estrela está a X anos-luz. Não é por esse mesmo método que a gente... Vamos ver. Distância, cara, é um problemaço dentro da astronomia, tá? Bom. É muito problemático, porque distância depende de várias coisas. Coisas próximas, a gente usa um método para medir. Coisas muito distantes, a gente usa outro método. O que é considerado próximo, Sérgio? Cara, próximo é assim, eu consigo medir, por exemplo, distância até o Sol. O Sol está a 150 milhões de quilômetros. Com geometria, a gente mede. Até uma determinada distância, com geometria, é o melhor jeito de medir. Entendi. A partir daí, começa a ter vários outros métodos, entendeu? Um deles, sim, é pelo espectro. Mas tem vários outros. Vários outros, entendeu? Esse do espectro aí...